No último ano, Portugal sofreu muitos incêndios. Isto é causado pelas alterações climáticas. O país ardeu completamente, a maioria ardeu, a população perdeu imensa coisa. A floresta de Leiria, por exemplo, ardeu completamente, tinha 400 anos. Eu tento fazer uma melhor no dia a dia, mas também faço parte de um grupo na escola que tenta fazer o mais possível em termos de consciencialização, principalmente das pessoas da nossa escola.